Olá pessoal, daqui falo o vosso boi, Armando Ledá, com as minhas maninhas, a tropa toda. Mônica, do hoje é exata se aparecer bem, mas é pá. Estamos aqui no estúdio para fazer mais um programa, estreia do programa. Dia 10 de setembro, fiquem ligados, a estreia do programa, a chance que nunca tu veste. Então pessoal, fiquem ligados, dia 10, vamos fazer a festa. As luzes estão muito boas, a Lidia é maluco na produção. Alegria, aí, do outro lado do oceano.